E aí eu vou ver aqui que você acha que você não tem ó ó ó ó ó vai ter vai ter um boss lá em acentar ainda daqui a 10 minutos em vocês querem fazer não tem outro era aí eu terminar de matar essa merda aqui sem equipamento eu faço e parece vai demorar essa luta aqui eu tô vendo como é que eu vou fazer com essas quest roxa o cara com esse hoje vocês não tem a mesma tá ligado vai fazendo aqui acho que você deveriam ter a mesma é mais a questão que eu troquei o personagem que tava com ela tava tudo certo aí e aí eu fui trocar eu tinha dois de perto e os dois que era de e eu não tenho nada a ver não sei não tem nada a ver não só que um personagem era de perto o outro de longe não não tem nada a ver não é porque tipo assim aí eu troquei os personagens quer ver você quer jogar camada né aí eu tinha que jogar com a ficha tem a ver com e leve eu tenho algumas coisas entendeu os missões que estão liberadas pode ser alguma que você tenha acabado feito sozinho entendeu por isso que não não tem para vocês dois fazer junto mas as ruxas que normalmente são as de menos cara cada um faz aí vai seguindo de vocês e fica tranquilo é porque tem essa aqui ó e se me feire era para você para a conta essa aqui eu sei como é que vai fazer nenhum e não me lembra de mim aí e aí eu jogo com qualquer um os três os três eu gosto e acabou não vai ficar tudo separar as missão eu posso sair daqui e botando de novo com os equipamentos arrumados vai estar com o personagem igualzinho mas porra tu tá dando muito pouco dano velho é mano nem tô dando dano aqui tô tudo aqui eu tenho 14 eu não vou para 15 não pode falar tudo quebrar mais coisa ainda que tem mais móvel aqui caralho velho eu vou ficar com ele te levar alto vou é a situação aí eu tô aqui ó esse aqui vai tá com a missão que você vai testar vai ter que ser assim mesmo é porque tu não tá com VIP né então os dois vai ficar paladinho e o outro lá esbate de perto dá dano eu não sei se você tem a VIP cara você só não sabe você tá cheio de carta aí vai te falar um vídeo tá ligado vai ter que ser assim mesmo assim para ver cartinha lá em cima porra você tá com 11 cartas tu tá com 11 11 eu olhei isso aqui mas eu abri tudo já as coisas não tem mais coisa é porque eu não tá aparecendo porque aí tá lotado tu tem que remover na cidade mesmo aquele negócio que tá com o número 12 ali do lado esquerdo pode ser que tem algum VIP ele para pegar aqui tá falando é mas não não tem não é ali eu tô pegando todo dia quer dizer que não peguei dois pelo jeito né já que tá o dois ali cara não sei eu que eu vou ficar doido de perto a desgraça desvia ainda não vai fazer a missão junto vai fazer a missão junto vai ter que ser junto com esses aqui mesmo eu até mudei esse aqui mano ai mano vai ser a missão não tá nada a ver não mas eu sei outra parte então aí ó sai da parte sai da parte aí é bom só se tava nível aqui um né mas tão assim como que sai tá quase matando continua abandonado é eu passei eu não tenho como eu entrar e te ajudar tá ligado senão eu entrava e te ajudava o canal canal nossa nunca mais vou entrar sem ver que é o negócio dentro da merda também apertar o ticket o que você já fez esse aqui e eu fico enquanto eu tiver aqui eu tô de boa tá ligado e aí eu acesso o bagulho pelo pet mesmo e aí eu vou ter que vai ter bem tranquilo e se vozes virou para o momento em mítico aqui para mim depois da batalha batalha de resistência tá ligado né e daqui a pouco o bosta cansado de lutar tá ligado que mata e aí eu não fiz isso aí aí e aí dois anos depois o valor de transformar e tem rosto também o valteiro rola transformar e tem rosto eu sou tão feliz de falar eu vou escolher máquinas sobre uma mágica mas que a gente vai lembrar o nome aqui no craft como assim para fitar os itens roxo pelo azul o roxo com o pianco igual tu fez na tua conta principal é o que você fez pegar ai meu de um alto de maio é bem maior do meu agora lá A sua legenda começa aqui. Vou abrir aqui. Tá, então, bora. Já tem uns dourados, o que a gente pode fazer? Ah, não, mas preciso dessas pedras. Aqui, ó. Vê se você tem algum item roxo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Olha o seu mapa. Onde você tá aqui? Ah, tá. Oi. Olha se você tem item roxo pra te pedir. Mas se for andando, você vai demorando. É aqui que olha, não é? Vem, vem. Vem, vem. Vem, não. Vem cá fazer. E dá pra você não clicar errado aqui. Aí, tá vendo? Faz o primeiro. Mesma coisa? Clica aqui. Já fez algum? Não, né? Ah, deixa eu ver o e-mail aqui. Começa sem ser com a arma. É, começa por aí. Você ganha mono. Tem solitude. Tem que colocar mais aqui. Não, só solicitar. Sim. E eu deu pra pegar o site inteiro, meu. Entendeu. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Se você pega mais essa pedra, você consegue. Não, vai dar sim. Não, vai dar sim. Mara. Ai, deu. Tem de cinco, o cara gasta cinco. Pegou. 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 O cara lá de um parma. Pegou. Eu acho que amanhã vai tá no nível que eu preciso. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é, pode roubar, roubar. Hã? É isso daqui? Não, você vem aqui ó. Aí você transfere, fala pro roxo. Aqui ó, vem, vem. Já olhou aí tuas cartas. Aí você clica e puxa o azul pra lá. Eu vou só pegar uma diária aqui que eu lembrei que eu tinha a dica lá no carinha lá. Mas eu peguei as cartas aqui já. Tem duas ali ainda. Eu faço a mesma coisa com os outros? O que não contou? A direita. Caramba, eu... Não, o casta ali em cima, tá vendo? Qualidade 1. Tava a gente já fez 2 sem ter visto. Ah, tá. Aí tu vai removendo. À medida que tu vai abrindo, tu vai removendo. Pra não ficar aparecendo, entendeu? Ah, eu deixei. Deixa o pau desses caras, esses negócios aqui. Deixa eu pegar, vai. Deixa a roxa inteira de jeito que tá assim. Aí tu já pega e já remove tudo, entendeu? Pra não ficar aparecendo aí, não ficar perturbando a tua tela. Tem mais, tem mais que eu removendo. Deixa eu só ver essa quest aqui, se não vai fechar com esse negócio aqui. Quanto mais? Ah, eu acho que eu tô ligado com essa quest, velho. Você vai ter que ficar lá e meio que subornar o... Uai. Os bichos pra conseguir os itens, pra coletar os itens. Tem isso. Isso aqui já ia dar, certo. Vem aqui, aí eu venho aqui. Ah, tá contando um ali. Ah, tem que abrir vários então. É, eu vou, quando colar na ilha, eu vou te falar qual você tem que ficar falando, que é o que tem mais chance de vir o item. Ah, vai no teu baú, cara. Ah, tá certo. Peraí. No baúzinho ali do lado. Não, é que... Baú... Ah, mesmo. Ah, deixa eu pegar o e-mail lá primeiro. Opa. Isso. Vamos dar uma organizada, pra ficar melhor a situação pra tu. Antes de tu abrir aí o baú, calma aí, volta. Não, volta. É, pensa aí e destrói tudo que tu não vai usar o item. Deixa só essa pedra laranja só. 14, 14, 15, 15, 15, que tá 15. Clica ali no incomum também. Mas não tem mais as dungeon? Isso, pronto. A gente mostra tudo. A gente fez as dungeon, né? E esse personagem não fez. Sim. Beleza. Pegou o paladino pra fazer isso aqui pra mim, né? Prova de personagem. Vamos lá. Abre isso. Não, né? Esse trem de matar os bichos tudo. Você vai botar... Primeiro tu vai pegar aquela caça tudo ali, ó. Tá no seu HostStorage. Pega tudo. Essas aqui são repetidas. Eu não tava... Você pode usar aqui. Ela fica como... Todo XP, tá ligado? Eu sinto que isso vai vir aqui. Abre. 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 Pressionar Alt. E clicar no botão direito. Que você vai. Você vai clicando em todos pra ver quais vão. Calma, calma, calma. Aquelas caixas aí em cima. Eu não tenho paulhar esse aqui. Com as verdes... Talvez eu tenho ali no bairro. Não tem não. Calma. Não tem nem. É isso daí... Essas caixinhas você pode pôr. Não, não vai, não. Pressiona ALT Ah, é ALT o botão direito Direito, falei errado Tem que pôr meu negócio de classe também Qual que é bom eu abrir desse negócio aqui? Você pode abrir Pera aí, é rapidão, cadê? Eu tava aguardando aqui só pra não saber dessa daqui Qual que eu abro? Tá, é a Sumcoin Beleza Essa daí você pode usar normalmente Vai pra passando lado Ah É Isso daí você pode usar normalmente também Pra ver alguma coisa com seus atributos Rápido É, isso daí você vai usar Essa daí você anda pro seu storage Tu não precisa mais usar nesse personagem Isso daí também 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 Não, não, também não Não, não, pode passar pro storage O tio O tio É Ó Esse é bound Bound E3 Ó Lipstone Ali embaixo Eu preciso que salve um verdinho Ó Esse daí dá pra botar Esse daí não dá Ah, deixa eu ver, deixa eu ver o que é mais, esse tá aqui, tem 32 aí da caixinha verde, não dá, não dá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, deixa eu ver aqui, tem alguma coisa mais fácil, tá, vê no Guardia Stone ele, ah não, é que o Guardia Stone ele tinha tempo passado e não conseguiu, né, então aí tu vai ter que, aí tu vai ter que ver, por exemplo, esses mapas, esses mapazinhos, sabe, no seu personal de storage, isso tem VIP aí, cara, tá vendo isso, é, na penúltima, acho que penúltima, em cima do description story, tem 1150, isso daí é VIP, pô, é VIP 5 dias, ah tá, 5 dias, é que eu, como eu não tenho muita coisa, eu vi que era um monte de coisa de stronghold ali que eu não queria usar fora, né, tipo, eu ia usar e não ia usufruir dele, tudo, ah, isso daí tu pode usar, cara, cara, é bom, tu pode marcar o Bifrost, mas faz um pão de área pra fazer mais rápido, aí agora, tu vai procurar nesse teu personal de storage, tudo que dá destruição stone, tudo que dá guardia stone, o do cheiro, por causa, e vai passar por leaf stone, tu vai passar tudo que dá, puxa do cheiro que eu prendo tutorial, via oh, usei o F1, uma vez, era que você a gente fala daí é do seu dois 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 esses alunos vinha tudo cheio dois ó aquela moeda dourada que é pós-visagem que o velho é silver e aí tá vendo aquele negócio ali que você tem três verdinho que tá com mais um batendo de novo lá do lado esquerdo isso daí se eu não me engano é para você completar é só se acabar isso daí pode pegar tudo fora a menos que tenham com o nome de tesouros tesouro alguma coisa longe ele mental longe ele mental todo coludo se não tiver com um negócio aí é porque esse daí é para você usar quando tá o período se não me engano é mas ele é espaço demais tá ligado por exerce um vinho de 500 anos você pega ele 499 anos faltando as duas ou três horas para ele ficar com 500 anos aí tem que ficar com 500 anos eu usa o cara que eu tô vendo eu vou fora então é o negócio de pensar que tá ali com de exclamação que pode usar também eu tô vendo isso aí do seu personal story de lado direito de cima para baixo terceiro eu não quero eu não queria gastar porque se for alguma carta boa para a ponta não é pra eu encantar tem que ter duas a carteira tem que ter mais experiência entendeu não não sei tudo eu vou te mostrar depois direitinho para tu para cá né amor tá aqui deixa eu ver aqui esse negócio ali que tá com número 5 também é isso em cima para baixo um dois três quatro cinco sei que em cima para baixo do lado esquerdo são cartas também pode pode pegar pausar isso aqui não tem quatro fogos esse daqui isso isso o outro vem aqui tá aqui né at förstando que você tem o ticinho E aí ó 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 pra o cara que eu tô vendo é mais ou menos isso mesmo não tem mais muito que mexer não aí pode sair daí aí não tem minha carruza todas essas cartas não qual que é melhor esse que tem crítico né crítico eu acho que é melhor esse é lógico eu já troquei então se eu trocar de novo o brinco e o colar só pelo colar ainda não é isso mas cadê que as pedrinhas verdes eu não ganhei não eu não ganhei quando tu vai escarpa tudo aí tá o que mais tá pra eu tô vendo aí meu filho tá deixa eu ver esse e esse aqui tudo ruim eu vou jogar fora 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 já é aí que tem bora bora e matar os bichos e o resto é Ah o hum do a a Olha lá em cima, né? O que é? A vida, esse anjo aqui, ó. Esse boss aqui. Ih, o boss aqui tá vazio, né? Nossa. Mas a gente mata ele. Então, eu pego o de baixo lá, ó. Só tem um anjo de descobrir. Vou matar de baixo. Vou lá, entrega-me. Tem três minutos. Quanto? Tá aqui. Tem quantos minutos? Vai ter ruim. Ah, mas eles só não sabem de onde tem o negocinho, né? Ah, é no mapa. Meu Deus, amor. Não deu nada de dano. Leite Eternity. Nossa, não é perfeito. Você tá batendo em nada? Não, na verdade, nem tem o símbolo aqui no mapa pra mim. Ai, eu dei ruim. E já tem uma galera que batendo já, velho. É. É Leite Eternity. Filma do lado direito. Sei, eu tô com medo. Isso aqui que você tá arrumando, tá usando isso aqui ou nada. Tô apertando a skip reclam. Tô apertando a skip reclam. É que é boa comigo aqui, né? Em cima do lado direito, né? Apareceu agora aqui. Parece que sim. Não, você nem matou ele. Você ficou parado com ele batendo os bichos. Corre. Seis guardas de vida só. Por só que não tem nem forte. Essas bichos estão me focando, velho. Gente. Deve que não tá batendo. Você tá apanhando, você deve tá parado, velho. Meu? Quase tá aí. Mas vem pra cá. O bote tá vivo ainda. O bote tá vivo ainda, velho. A minha cara tá muito mais perto do que eu e o bote tá virando em mim, velho. Pegou tudo aqui? Peguei. Tem skills que tem que usar em cima de você, hein? Peguei. F1. Agora tá dando. Aham. Só que eu tô ficando errado aqui. Não fiquei ainda. Vai ficar corando. Tá da hora agora. Isso aí, tá vendo? Você ganha shield, ó. Tem que usar em cima de você que tá pegando os bichos. Deixa eu tentar te dar PC rápido aqui pra eu te dar... Vou ver. Vou te dar um, ó. Vou te dar um... Vou te dar um arma pra você! Vou te dar um arma pra você, né? Vou te dar um arma pra você. Vou te dar um, ó. Vou te dar um, ó. Beleza. Vou te dar um touro. Eu sei quem vai. Vou te dar um papo. Eu sei quem vai. Para aí! É ruim, é isso? Tchau raiva! Eu fiquei com isso aí, morte é bom também, velho. Ah, achei que ia morrer. Vou dar poção, vou dar poção. Usei isso. Vou pegar a minha R-card aqui. Como é que esses que deram? Fodinho. Quem é? World Boy, cara. Aqui, ó. Pega o F-Found. Tá no mapa, F-Found aqui, ó. Subindo. Por que isso? Boa! Pai! Bom que já, com fé com a tia, a gente já também... Vou pegar o F-Found. Sui VV, John. Aí, tipo assim, dropa esses livros, tá ligado? Mas se eu não for botar a classe, nem vale a pena pegar, velho. Pegar, porra. Se eu não for botar a classe, nem vale a pena. Pra mim, nenhum dos dois serve. Pode ir, depois. Ah, esses Max's MPs? Aham. Aí você dá a lanca, entendeu? Vira basicamente um leilão. Eu não quero nenhum dos dois, então... Eu não quero nenhum dos dois, então... Como assim, você não quer nenhum dos dois? Não são úteis pra mim. Ah, tá. É uma classe minha, então... Após o negócio aqui, então o pessoal... Geralmente o pessoal fica... Quando o Acai, o Dom, o pessoal fica brigando, tá ligado? Aí o pessoal fica ali... Fica apostando dinheiro ali pra ver quem vai levar. Ah, mas onde apareceu esse daí? Esses aí... Eu não vi esse negócio que você falou. Não apareceu o negócio não? No canto esquerdo da tua tela? Se apareceu foi rápido, apareceu uma tela na minha frente falando que eu ganhei um negócio aqui, né, de... É, ela pode ter aparecido, tipo, no canto esquerdinho. Depois tem que pesquisar o que cada um faz, tem que saber o que cada um faz. É, pode ter sido. 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 Né. Ai, não te deu direito de participar. Você pode dar cheio pra todo mundo? Ou do anjo quando ele desce também? Olha esse cara. Ops, o deus. Esse ele tá parecendo um homem de fé. Então, a vez que eu troquei lá e ficou zoado. Não carregou o gráfico dele certo ainda não. Parece que não. Ah, é por isso. Nua os detalhes. Então, parece a armadura do homem de fé, a reação. Ai, cara. E eu odeio quando eu vou teleportar e um bicho me incomoda, velho. Agora. Agora você pode escolher o seu char que você vai jogar. É. Vou dar a limpa no zeta aqui. Pode ser escolha. Nossa, quebrar todos os azuis. Aqui eu veiii esses. Todos os rostos. Vamos. Ai, do pai. Oh, não. Temos dourado agora. E aí? Já tem que fazer Rádio Anguarde Tem que fazer também Eu tenho que ir para o meu dia para poder fazer Acho que tu está Ou então qualquer coisa Eu faço no BZEK Eu faço no BZEK Eu faço no DESTROYER Ah, inclusive eu não tenho mesmo passo lá Que estava falando, né É, pelo menos eu nem reparei Ali Eu faço com esse aqui, tá Mas é estranho, cara Porque se você não tem personagem em nenhum Não usou esse passe nunca em nenhum Não, você não tem como você serve Ah, essa conta é lá Ok Tu deveria ter Tu deveria ter ganho no momento Que essa Tu personagem pegou 50 Aí você fez mais 1000 tonzinha Ai, que amor Bota no YouTube Tipo, powerpass Como ganhar powerpass Que aí de repente Alguma coisinha que tu deixou de fazer Tá ligado? Aham Às vezes é uma coisinha boba Que tu deixou de fazer E por isso que tu não ganhou, né Qual o negócio que ele recomenda O... O Sousfiche Cara, eu sou o Sousfiche, velho O Sousfiche Cara, eu sou o Sousfiche, velho Ou o Sousfiche Eu não sei Boa pergunta, velho É porque eu não jogo de Sousfiche Então... Daí tu vai descobrir mais pesquisando mesmo, velho Tem o melhor jeito de tu descobrir Vou dar uma olhada depois Eu já vou pesquisar aqui também sobre o do Scouter O que o Scouter leva E aí quando ele sai eu já sei bonitinho se preparar pra ele Tem um aqui que me interessa um pouco É um aqui que dá muito dano e recupera rápido Esse aqui dá um intermediário e a energia não fica menos de 1 Mas o tranquinho alguma coisa não pega nem raio, Pia Eu não tô entendendo o que que é Não é aplicado durante um raio Hum... Eu tô precisando dessa pedra aqui, ó Será que eu posso pegar o baú aqui? Pode usar isso aí com qualquer personagem Hum... Tem uma paladina? É Pode Vamos lá com ele Com o primeiro? Eu não sei qual que é o outro. Olha que salpão. Com qual que você vai querer jogá-lo? Fala aí. Vai, depende da missão. Agora vou fazer a mesma missão. Mudar ponto demais. Não, a pedra não tem como usar. Tem que fazer mais. Oh, deu. Ah, eu não tenho que esperar. É isso. Já. 10, pelo menos. Qual que você vai querer trocar aqui? Ai, pode ser. Pode ser o mago, a maga, ou o mago. Maga? Então pega ela aí. Agora. Mãe, esses livros em tudo que você tem que guardar no baú. Tá. Vai lá. Guarda agora. Olha. Não vou andando não. Tem um baú aí. Olha lá onde é que eu tô. Ah, tá. Esses aqui, mas tem espaço. Ah, eu posso fazer assim, quer ver? Ah, mas não vai dar não. Não tem espaço para esse livro não. Para os livros. Que assim pra você que eu ou não美國. Já sei por aqui ó. Ah, deixa aqui象 aqui. Hum. 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 guardou tá guardei o que deu tá tudo aqui é isso aqui isso daqui atrás eu guardei eu não sei qual que você guardou e isso aqui você pode abrir os verdados você pode tentar abrir tá aí não deixa isso aqui é porque não tem espaço deve ser a última missão do consciente agora que eu vou fazer energia com fogo tomara perigosa é esse daqui não dá pra usar ainda é por enquanto é só isso pra trocar? pro que? pro outro personagem pode eu vou escolher o outro é crítica em especialização o outro é crítica em rapidez esse é um pouquinho dando rapidez aqui oh é tá quase meia escrito a mesma coisa aqui no outro não é E aí E aí e daqui a pouco nós tem que ir lá você comer isso demora e aí a boi é a mesma coisa e roupa baixa e aí eu quero esse cabelo e chão ele se virou e aí E aí E aí E aí Olha eu tô muito gata E aí 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 o E aí E aí Ah e aí E aí E aí e agora é a vida é essa aqui ó that is absolutely explicit um verniz vou apertar deixa eu ver, tem que ir de barco apertou esse azul aqui? vai pro barco que que você aperta? ah vai pro barco eu preciso matar um bicho na raid vocês vão ajudar a nós? hum eu vou, mas eu consegui o bicho é fraco 340 é oito eu preciso decidir mas é o que? raio do barco? é separa o barco e sai daí e dá isso reparou? isso ai dá pra fazer isso ai dá 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 pra fazer isso que tu tiver só aqui quando tu põe entrar pra ajudar eles vai ter uma opção pra você selecionar que é pra você não gastar a alma o bicho pode altera olha pode ir com a gente ou não dá posso posso mas quero que eu vou evitar sai do grupo então se chamar então ai porque tava no grupo com ele ai eu vou ver se vai dar daqui para chamar eu não a deu vamos ver vamos ver ela é isso aqui não dá não é então você vai de novo ó mas que boca aberta e boca aberta agora eu não decide o que é desmarcado que é como a gente tá nível acima é para a gente não gastar aquela alma que sai do bicho com que você mata entendeu eu já fui a pegar o item de um load aqui para nós espera aí não mas vocês é porque é do nível de vocês como eu e ele a gente vai fazer de nível maior a gente pode escolher para não usar a alma entendeu a gente pode escolher para não aparecer essa alma nossa os três jogou ao mesmo tempo eu tenho que pôr no meu três deixa eu tocar bomba aqui no inventário não tô não tá lá no baú deve esse bichinho é muito chato né é chato cara nossa eu esqueci de trocar a coisa naquele lugar lá dá mas eu teria que voltar só dá para tocar naquele lugar é isso só naquele lugar tanto item qualquer coisa eu fui fazer isso esqueci onde era no outro canto lá em cima ainda não é de baia lá em baixo eu andei tanto que esqueci tá chegando dá um lag mental tá ligado e aí vocês dois daqui não tem level eu sei 120 só ainda e eu tô com 4166 e x e tá só sabo isso sabe que eu não sei ainda o vizinho dela velho mas eu vou pegar sem chance assim que é uma fortidade nossa cheguei apanhando você tá doido eu também esqueci de trocar a vida colocar aqui os barcos de longe ali tá bom volta ela tá dando defesa com boca eu sabia que eu te vi de boa e ele tá com a vida não vai ao daí é minha alma é por isso que alguém já está em chute O que é que tá deitado? A energia tá acabando, por isso que eu tô curando com a outra do mesmo encontro. Eu não tô me enganando, não sei. Já? Regustrei ela. Aí tá vendo, pra mim tipo... Pra mim o Seth não dropou essa armazinha que dropou pra vocês. Aí a gente não perde a arma da nossa coisa mesmo. Pegou as duas caixas? Não, vou pegar ainda. Deixa eu ver o que é que tu tem. É, vai ter que dar o limite. Pegou as duas? Tô pegando, amor. Se tiver pegado pode sair. Pronto. Pode sair. Agora eu vou ter que sair da... Ah não, não é verdade. Não sei. Eu vou ter que sair da... Aí você clica lá no mapa e vai de novo aqui ó. Rondando ela. Uhum. Se conectar aqui. Aí eu... Vou dar espaço não, pra você não cansar. Aí ela vai... Ah não. O Seth de vocês só precisam deixar mais 15, tá? Não precisa deixar mais do que isso não. Agora a gente vai fazer o... Por que não? Porque eu tiro um não tem necessidade. Por que não? Tem 20 que eu tô deixando. 7P e Mike 15. Não, você vai gastar de uma minuto isso. Nó, que vacilo. Eu deixei até 15. É, só gasto de recurso isso. Não sabia. Porque você vai usar o seu 7 mais 15, pra deixar o 7 do tier 1 mais 15, pra deixar do tier 2 acho que mais 15 no começo. Mais quanto? Mais 5. Mas e se eu deixar 18? Não vai ficar mais... Mais... Não. Não sei. O pessoal sempre deixou mais 15 só, entendeu? Tá. Aí, como é que eu vou pro tier 2? Você vai fazer Rohrendel inteira, até liberar a Chaos Dungeon de Rohrendel. Você vai fazer as quests de Rohrendel, a Chaos Dungeon. E na Chaos Dungeon você vai dropar o 7 do tier 2. É igual os 1 que você fez no tier 1. Você foi na Chaos Dungeon e trocou o 7 do tier 1. É até a mesma coisa. Você vai dropar no tier 2. Você vai fazer a quest semanal de Rohrendel, pra dropar o itemzinho pra craftar o 7 roxo. É o meu porco, hein? É o meu porco, hein? Essa barba tá mais rápido. Uhum. 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 Oh, oh, vamos fazer o... Eu tô hard aqui pra fazer do... Do hard level 2 agora. 460 de item. Aqui. Eu posso passar por aqui. Não passa por aqui. O parque vai quebrar. Nossa Deus. Agora ela é quebrada. Ah, tô vendo isso. Do lado direito. Fica apertando o.... ...c toda hora. C? É. Você vai ganhar um... 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 um negócio. Que legal, velho. Gostei Vai aparecer um negócio ali que você vai querer deixar Aí, ó Vai aparecer um evento aqui Tem qualquer não Partiu o evento Mas vamos fazer todos os quebens Vai demorar, vai quebrar O barco vai quebrar O barco vai quebrar Vai, meu irmão Não, tem outra área ali, dele Vai ter que dar uma volta Você vai fazer o seguinte Aperta ele Vai ter que dar uma volta, né? Cancela a rota Mas peraí Aqui, aqui vai passar de novo Na outra área aqui, tá vendo? Aí, cancela a rota Aí, o que você vai fazer? Você vai vir cá, ó Vai clicar nesse mapa aqui disso Ah, não, tá foda Vou deixar aí, foda-se Então, ah, minha irmã Não tem como fugir Vai ter que ir por baixo Deixa eu ver uma coisa aqui Dá pra ir ou altera? Ah, eu achei que vou por aqui, né? Deixa eu terminar aqui a missão Vai fazer assim, não? Pra cá, ó Primeiro, depois vem pra cá Porque, ó, você pegou esse aqui de item, tá? Abre Uhum, vou abrir lá Ah, não dá pra usar aqui Vai quebrar, quebrar dá Ah, eu vou quebrar também Um trem ruim? O barco vai ficar muito mais rápido Por que eu tô com essa cabeça aqui, bairro? Ah, é assim Abissal do anjo também, não fazemos Vai chover E aí, ó Tempestade O livrinho que a gente pode tudo usar, tá? Ah, não, beleza Ah, não dá pra usar aqui O problema é o bom anterebia o que aconteceu o finalzinho aqui da adj Vou apertar o C As coisas, velho O C Nossa, que brisa Olá, pessoal Esse é o meu primeiro vídeo de voz recordado E se você decidir Você não está usando esse vídeo Você está indo simplesmente para fazer um jogo Você está no máximo de ouro Você está no máximo de ouro E basicamente escuring E A energia se enlouca imediatamente, então você pode enlouquecer o que você enlouquece sem energia. A energia se enlouca imediatamente, então você pode enlouquecer o que você enlouquece. A energia se enlouca imediatamente, então você pode enlouquecer o que você enlouquece. A energia se 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 enlouquece. Oi cadê para ti apareceu do que o G oi Z não é Z não vou descer na cidade ai meu cabelo eu vou colocar do livro em volta era eu vou tentar te invitar não tem parte em 20 por que é o grande master e alguém deve ser líder aí não deve ser eu ai é o cep é que ali depois você pegou lá eu vou pegar eu vou pegar isso opa eu não acho que eu não tenho ouvido o livro verde que você tem eu vou usar eu consegui pelo reninho ela te chamou eu querendo rome deu para mim te amar eu já peguei avisei mesmo a visão pegou o negócio negócio da missão vai me focha aqui vai colocar aqui ó sem blocagem e aí você pode teleportar para colocar caso precisar Boa beleza né eu vou usar os livros daqui de classe amor em 14 só de classe tem esse aqui eu tenho 64 livro de classe não dá como usar o livro amor que aqui não dá para me usar não usar o azul que é porque para guardar lá no outro tem que estar nível o verde deu né deu é só isso daqui esses que é o livro de classe você decidir lá você tem que usar você tem muito também eu vou pegar aqui para fazer minha classe eu tô com uma dúvida aqui porque tem um negócio falando valter aqui ó ó lá a energia não fica abaixo de um mas um efeito adicional de recuperação de energia não é ficar durante o rádio a energia que é abaixo de 30 por cento danos ao inimigo mais 5 e o outro é robust spirit e dá muito dano lá ao usar o hype entra no nível 3 e automaticamente quando estiver no hype gostar de recuperação de energia mais 200 por cento e dando mais 30 por cento velho eu vou colocar esse aqui ó e eu vou colocar esse aqui ó e eu vou colocar esse aqui ó e eu tenho que fazer a eu peguei a montaria de lobo agora eu tô com um gato montado um novo e o que é e quando aplicar o meu é bem da hora você não consegue ver a aplicação de manhã adicionando tem que perder a visibilidade que eu tenho é eu eu tenho a prática não não mas o é que eu tenho que comprar é uma é um barco mas sim de barco e é uma baleia que eu tenho um negócio lá eu tenho que pegar skin list deve ser lá aumenta o que você não dá um ali é para você pode comprar em outro local então vai lá eu pego 20 livrinho daqui eu não entendo as montarela que tem raridade mas elas tem tudo a mesma velocidade tá ligado é que tem umas tem poder né eu vi que tem uma que eu peguei a opção era provisória mas ela fazer marrinha de coisas o o dinossauro ele tem um sprint lá né e dá uma corridinha mais rápida é a mesma coisa que você tem com a barra de espaço tem gente caixa desse livro também é que o lobo não tem nada barra de espaço para o pulo e não tem um pulo o dinossauro não é o pulo do dinossauro não é o pulo do dinossauro é o sprint não aham não você tem 14 tem 42 aí tem um vinte e um aqui é para vinte e nem vai dar para separar aí eu já tô quase chegando na última dança eu não sei lá foi esses dias eu fui numa ilha lá aí aí é atas eu acho lá você não foi ali que eu fui aí tinha um cara lá o cara todo lá tá matando isso aqui vai até uma mas ele é que é um pvp eu não consegui não a missão é ficar matando entendeu tem uns que a missão não é matar e ficar com pau no puro de cara massa então eu não consegui fazer o negócio até o cara sair de lá com pau no puro e aí tem ele é que é que é pvp não velho e ele pvp que ela tem missão de tu matar a gente tu não tem nem muito para fazer tá ligado aham e aprender a táxi e isso vai resolver o que tá no mundo E aí eu tenho que esperar o que é que eu tô cansando não não seja o que é o nome? esse já é artilheiro, você tem a de magos o nome é o seu a canista é o seu esse é um desses um desses aqui receba esse aqui é o de um um ele até acerto por isso é difícil tem como somar uma vai pro próximo lugar que ele montou? não não tem o que fazer isso tem que estar no local é o mecha não é o esse aqui é de olhar 9.05 tem que tirar essa casa que não não é o é o o que? o que? o que? Então vai. Estranho espanhol, não tenho nenhuma condição. Grato da ordem do meu imperador, esse Cristo Cristo aqui. Eu já aprendi isso. Olha como tá. E ó. Deu mexa lá, tá pedindo? Deu mexa, não mexa lá. Não, isso daí. É o que eu tô falando. Não é de estragar isso daí. Qual a gente escolheu? Cadê essa clave ali? Oh my God. É foda. Deixa eu ir caçar devagarzinho. É um mercado. Deixa eu ir caçar na boca, pode fazer de novo. Mexa e refluxo no 3. Você quer isso aqui? Uhum. Mexa? É, isso aqui então. E aí. Vai rápido, tá pedindo? É isso mesmo. Abre 10 dedos e põe mais 10. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Não, não, não. Não, não. Mas você quer ver, esse ano vai acumulir um dia só. Não vai. Tá pedindo o número 3. e a missão foi na última DG agora que usa ela para isso acabando Oi pai cadê onde que foi eu apertei aqui junto ataca aqui susto aí eu quero usar eles e eu aperto vou usar eles aqui ó tá aí eu posso usar né agora tem que ir lá fazer o trem o trem sei o que que é para fazer agora já usou já acabou para continuar a missão e aí não eu vou até pode chamar eu sei que não sei se eu não sei se eu não fiz fazer esse aqui né E o Ceph tá em Dungeon. Eu tô no barco aqui. É, tá. Aquele que vai ter lá. Falta 10 segundos aqui, já dá pra entrar. Quando você sair aí, você fala. É, 4 minutos. Deu completo. E aí 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 e agora eu vou cabelo de normal mesmo que mais ou menos aqui né apesar de não gostar pareceu que eu podia cancelar o solpite lá outra eu também não vi a senão pois a classe é uma linda não tinha um pau para você ai que merda E aí 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 a bonificação de mágica o quê dela Ah é desabilitado a modificação nesse mapa aqui a humanização como assim é que ela diz que o do alequia desabilitada aqui não você deve ser gastado tudo que esse tempo não na verdade não se deveria ter pelo menos eu vou ser guardou vendeu porque o meu O X e o Z estão desabilitados aqui. Ah não, isso aí é que você vai ganhando de acordo com o que você enche a barra. Eu vi que o seu Z está desabilitado, mas é por causa do engraving. Ah, tá. Ah, é, só tem o X mesmo. Ah, é que antes eu estava usando os dois engravings, por isso que está... Ah, e nenhum dos dois estava ativado, entendeu? Aham. Espera aí. Vê essa bola aí. Nosso Tico está tudo dando. Ah, como é que eu não desverdi? Olha o dano que eu tomei desse bola. Já estou enchendo a barrinha aqui para poder curar vocês. Estou... Estou cuidando de novo. Fiz merda. É porque eu não vim com coisa de suporte, aí demora um pouquinho mais. Pronto, vou curar. Estou mais. Bem, não vim aqui. NãoKI, droga, droga. Passa-me. Tope! E'te... Não Gesang! Outro! Hatou Needs Não 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 lá velho, que pena que eu caia nisso de novo Não ta muito baixo nele não Eu cooperei em vida, não esqueçam de recuperar as poção Como eu não to com... Não Como eu não to com BG de suporte, acho que tá um pouquinho difícil pra vocês Não vou alterar Daqui a pouco eu consigo botar uma corinha básica pra vocês Curyquinha queremos, Curyquinha Minha vida tá muito boa Minha vida tá muito boa Ah, eu joguei Cura aí, ó É que eu não fico a muito tempo se não for o nível 3 Eu esqueci de jogar a porra do Charme De ver Tago 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 O que é que é isso? Não, não é o que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 a gente fez outro boss com ela sei se aqui é lá primeiro acho que sim a gente fez não fez nada medo fez pode pode dar livre agora pode tá não tem nada no seu mapa meu peguei duas caixas de o meu agora que ela não tiver porque foi feito eu não sei que não achei ó eu peguei esse aqui o que é cheio é o ar não deu pau eu não tô deveria eu posso usar Olha aqui no trem Um monte de item Olha aqui Deixa eu ver o que que tem pra fazer aqui E por que rapaz? Abissau do outro Abissau vocês já fez? Abissau, Abissau já Já fez também, Sepp? Oi? Já fez Abissau? É Abissau acho que, deixa eu ver Abissau, já já O Voltaire, tem um carinha aqui que ele é forte, ele pode dar a gente fazer o automata depois também. A do Taitalus, ó. Taitalus? Aham. Taitalus. 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 Você está me perguntando sobre a arte? E agora, eu deu Desse jeito, foda Pode ir, né? Acho que os dois não dormem, né? Então é uma hora que eu gostei Por isso? Ah, aqui não peguei não Na base ainda vai dormir mais sempre Bebê Cinco horas, né? Cinco horas Deve que eu sou morto, cara Isso não Deltaviz acho que foi umas seis horas E a gente dormiu Seis horas, gente Não acho que foi Viciado Vocês estão viciados Você também estava com o Bruno, hein? Ai, assada É tipo isso Eu tô viciado agora Não A gente tá pensando em tirar as férias, né? Ai... 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 O que tipo de problemas você fez nesse momento? Ai... 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 O que você fez essa vez? Que você fez essa vez? Que você fez essa vez? Vamos ficar de férias, minha filha Ai, mano... A gente fere isso, tá precisando minha vida Que é o que você fez nessa vez? A gente vai ficar de férias, né? Que é o que você fez nessa vez? Que foi a sua vida? Ele gosta de jogar pranks com essa mágica estranha. Sai da minha casa! Sai! Não, não diga que eu não queria fazer isso. Se você valorar sua vida, você melhor começar a correr. Eu vou andar com um bensurco. Eu quero isso! Eu trouxe chocolate lá nisso. Eu não lembrei isso, né? Tô pegando. Eu não escumei a boca. Um sapinho muito louco. Um bichinho feio. Por que você é um bichinho? Passagem juntinha, ó. Esses livros voando. Muita loucura. Muitas dorgas. Muitas dorgas. Dorgas. Que isso? Agora. Ah, dá água! Que isso aí? Eu não tô gravando. Tô só streamando. Depois vou fazer o download. Fazer qualidade desse vídeo. Porque o outro vai ficar com a qualidade ruim. Tem nem. Ó. Você melhorou a qualidade do... É, eu só tô streamando. Tô gravando. Vai fazer o download. Depois pra ver quanto tempo vai demorar. Que é ruim. É. 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 É, se mais de branca aí você apartou, né? É? Falei? Nossa, meu Deus. Tá aqui e leve um Jail. Volteiro. Não mesmo, hein linda. Ainda não sei facilidade de trocar não. Tô fazendo um episódio aqui. Gente, ela tá rapidinho. Eu tenho um teleporte perto de Verne. Qualquer coisa eu dou um TP. Eu vou lá pra Verne direto. Que eu acho que é isso pra ir pra Verne. Ou vai ser pra Verne ou vai ser direto pra Rondel. Acho que é direto pra Rondel. Ah, tu pediu direto pra Rondel? É. Então deve ser isso. Tô meio que no boss que eu tenho um bar aqui. Tchau, tchau. Ai, minhas costas. Toma. Roupinha amarela sua. Você gostou da minha roupinha? Cara, vamo ver um vestido. Sai a roupa de verdadeira. Você gostou? Tô usando todo você. Agora tá... Ah, não é. Dá um hit. Não tem graça. Eu só dei um trenzinho de nada. Essa... Moia aqui, ó. Sovaca. Moia. Ai, gente. E outro negócio. Ai, velho. Cheguei no ultimo boss aqui. E ai, desculpeia. Nossa. Quando eu jogo meu poder, já acabou muito tempo. Sim. Cheguei no ultimo. Fuse. Fuse. No começo. Ah, está no ultimo, não era. E aí, velho. Fuse. E aí Não tinha nada E aí 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 Olha A barra parece que não vaza Não, que que é isto? Essa meia É barradinha com roupa de gatinho então Eu vou botar Meu Deus Meio que é o que nós tava vendo Não parece Ai Mas é que ela era mulher, né? Mulher, não tem nada a ver. Eu tô dentro da DJ agora, tá indo agora. Olha aqui, que massa. Nossa, ainda tem que lavar a louça. Ah, é a Harmony Berry? Isso. Ai, eu... Me tem como amigo ou não? O problema é que eu acho que não. Mas eu tinha um boneco seu, não tinha? Não tem que adicionar todos os bonecos. Não, adicionar um só. Deve ter dado um boneco. É H-A-R-M-O-N-G-E-S-B-R. Oito ou sete, né? É o sexto. É que eu acho que o meu tá trocado, né? Ah, não. Tá igual? Ah, tá igual. Ah, cê tem que ver, ó. Um volta pra trem, o outro volta pra Verne Castro. Só cê lê. Como que eu mando pra... É deitar bem? Uai. Isso mais só. Ah, fim de recance. Aqui eu vou deixar aqui só. Acho que eu vou deixar. Ai, eu não sei. Mas eu sei que tu não ficar no meio de caminho. Não. Não sei. Você vai comer, né, amor? Vai demorar. Ah, que eu vou fazer uma milhão de hoje pra mim. Mas eu vou deixar de um milhão de hoje. É 580, né? Quando o seu pai, cê avisa aí o... Aham. Mas... O estado de mágica em Rohandel não foi bom como eu. Não. Tem que fazer, velho. Dá isso, hein. Uau! Você deve ser bem famoso. Por favor... Oven... Quanto tempo você era um tode? Deve ter tomado tudo isso e criado minha casa. É. Vamos, amor. Porque vai estar tarde. Para aí. Vamos deixar todos os personagens aqui nesse trem do livro, tá? Aí quando voltar vai aparecer aqui, né? Os outros também vai deixar aqui. Depois vai decidir. Já tinha começado em Rohandel. Então, eu vou jogar com esse aqui. Eu vou jogar com o seu Pala. Ela. Eu... Aham. O... Dead Blade eu vou jogar com... Opa. Queria ver a sua. Opa. O campeão para tocar um sino, velho. Caralho. Sobe tudo isso e toca esse bagulho. Opa. O cabelo dela. Opa. O precioso tempo perdendo aí que tocando o sino, velho. Opa. 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 A única coisa bonita é o cabelo dela. Olha o cabelo dela, que lindo. Ai, passarinho. Eu to querendo andar uma mijada já tinha uns trinta minutos... Vão tirar um... Tô frio ainda. Eu posso sair. Eu amo porque eu quero jogar mais, se eu ficar eu vou até três horas.